Você se apaixona fácil? Me apaixona, eu acho. É. Não, fácil não. Hoje em dia o meu coração tá mais calejado. Mas às vezes ele bambeia também. Sofreu. Já sofreu bastante. Normal, né? Quem não? Não sei. Tô te perguntando. Já. Então já. Tô respondendo. Não joga pra mim não. Não joga pra mim não. Eu já me exponho muito aqui nesse pódio. Hoje eu só quero expor agora os convidados. Já, já, já. Já me apaixonei bastante. E você se apaixonou recentemente, assim? Não sei de nada. Brincalho, é. Me apaixonei, me apaixonei. É mesmo. Mas eu me apaixonei pela pessoa errada. Tem um tempinho. Ninguém sabe o quanto que eu estou vendo. Trilha sonora de uma história real. Cara, tem uma frase aqui também das tuas músicas que eu acho muito boa também. Olha que coisa louca. Nem olhava na minha cara e quer me beijar na boca. É. E aí? Agora acontece muito isso, né? Não, imagina. Ah, que isso. Tu acha? Ah, você acha. Como é que é isso, hein? Hoje em dia, quando você vê assim... Cara, eu digo não ao pé da letra, assim, de querer beijar na boca, mas o simples fato da pessoa querer se aproximar já é uma situação assim, sabe? Da pessoa que, pô, sabe quem você é, te encontra nos lugares, é amiga das pessoas que você é amigo também e a pessoa te trata com tipo assim, com descaso. Sabe aquela pessoa que cumprimenta teu amigo e fala contigo por educação, mas sabe que ela não tá querendo te cumprimentar? E hoje em dia vem paga de pau. Ai, Lennon! Acontece. Ai, Lennon! Acontece, né? A vida é assim, né? A vida é assim. Mas é aquilo. Eu acho que quem não pode errar sou eu. É isso. Meu papel é isso. Cumprimentar todo mundo, tratar todo mundo bem. E quem é esse tipo de pessoa, eu já sei. É, você já tá ligado, né? A gente sente, né? Não tem como. Se você é bom com as palavras, você, sem dúvida, é um bom observador também, né? Esse tipo, tem uma sensibilidade em você diferente, né? Pra você escrever as coisas que você escreve. Então, sem dúvida, a gente sabe quem é quem na fila do pão, né? É. Eu queria saber da sua amizade com o Scooby. De onde veio essa amizade com o Scooby? Eu amo ele demais, mano. Aonde vocês se conheceram? Como foi? Cara, eu conheci o Scooby. Eu já conhecia, né? Não tem como não conhecer o Scooby. Eu conheci o Scooby. Aí, nisso a gente não era amigo. Eu só acompanhava ele. E aí... Você conhecia ele como sofista, admirava, etc. E um belo dia, ele fez contato comigo. Pra me botar num trabalho. De uma marca. Ah, ele me contou essa história. Aí ele me ligou. Falou comigo, tipo, nós nem se falavam. Falou comigo, falou, irmão, olha. Me chamaram pra um outro projeto aqui. E me pediram uma sugestão de um nome e tal. Eu falei, mano, tem um moleque que é a cara da parada e tal. Não sei o que. Era uma marca gringa, né? É. Aí falou de mim pros caras. Eles super curtiram assim. E aí me botaram na... Pra fazer essa campanha. Que era uma campanha de perfume na época. Aí fiz a campanha e lá a gente virou amigo assim. No dia a gente tava junto fazendo a campanha. Depois saímos lá, fomos almoçar junto. De lá pra cá, irmão. Nós virou irmão de uma forma absurda. E a gente brinca que ele é tipo o meu agente secreto, sabe? Porque, mano... Se tem um cara pra arrumar trabalho pra mim, é ele, mano. Que bom, mano. Pode ter certeza que tudo que chega pra ele assim, que ele pode me encaixar, ele vai fazer questão de me colocar, sabe? A participação dele do Big Brother, né? Muita gente, eu acho, que conheceu também o seu trabalho ali, né? Com ele e com o P.A. também cantando, né? Claro que você já era muito famoso, já tinha milhões de seguidores. Não, mas me ajudou demais. Mas era mais lixado, né? E te alavancou muito ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já conheci o P.A. também. O P.A. era um moleque que ia nos meus shows lá. Ah, você já conhecia? Sim. Sim, ele já era fã, né? Ele me acompanhava nos shows. Sempre que eu fazia show no Espírito Santo, ele ia nos shows assim. Então, já tive algum contato com o P.A. antes, algumas vezes. E aí, depois dali, a gente virou bem mais amigo também. E, pô, são dois moleques muito puros. Um cara que eu já acompanhava, sabia quem era também. E já admirava muito. E não tinha tido contato ainda, era o DG. Sim. Que foi um moleque que, mano, 10 a 10 total. Um cara incrível. Então, são três moleques ali que fazem parte, assim, da minha vida atualmente. Pessoas que eu admiro, acredito, confio. Que legal, porque, pelo jeito, então, você e o Scooby tinham uma admiração mútua, né? Um pelo outro. É, não sei. Fui saber depois, é. Mas pra ele te indicar? É, pra ele te indicar pra um trabalho, né? Não, então, fui saber depois, é. E aí, se tornaram amigos e irmãos. Muito, muito. Aliás, não tem como, né, não amar o Scooby. Scooby, um beijo pra você. Porque… Papai, te amo. Que cara do bem, que cara maníaco, viu? Eu mandei mensagem pra ele, né? A vida é irada. A vida é irada, mano. A vida é irada. Eu mandei mensagem pra ele, né? Tipo, ah, o Lennon vai lá e tal. Fala aí algumas curiosidades dele, que só quem é amigo mesmo sabe, né? No tipo, sei lá, ele surfa mal. Muito bom. Ele, sei lá, alguma coisa bem íntima, assim, sabe? Aí ele falava assim, pô, deixa eu pensar que, cara, ele não bebe nem fuma. Eu falei, bom, mas isso todo mundo sabe, né? Isso tá ali, né? Ah, tá. Cara, ele dança muito. Eu falei, não, mas isso a gente sabe. Eu fui tentando várias coisas dele. Aí ele não me falou nenhuma curiosidade, assim, né? Contou essa história do trabalho que você acabou de contar agora. Aí eu falei, bom, vou comentar com ele que vocês não são amigos, né? Vocês não sabem nada dele. Agora, mas é a mesma coisa que você perguntar pra mim alguma coisa que ele é ruim, sei lá. Não é o que você era ruim, sabe? Era uma curiosidade. Era uma curiosidade. O íntimo, sabe? Mas essa é uma curiosidade, tipo, você joga muito mal videogame, sabe? Videogame eu não tenho o costume de jogar. Olha lá, tá vendo? Qual foi a primeira coisa que você comprou com o teu dinheiro, assim? Que você falou, cara, agora trabalhei pra caralho, vou me dar isso de presente. Foi um cordão de ouro branco. Tá aí? Não. Não? Fui sequestrado e levaram. Ah, levaram esse? Além do dinheiro, também levaram o cordão? Era, eu tinha dois cordões. 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 É, porque eu tenho licença poética, eu posso errar. Eu tinha dois cordões fininhos, assim. Um de ouro branco e um de ouro amarelo, que o meu avô tinha me dado. Aí, no dia lá, os caras, pô, vai, tira o cordão. Não, mas então esse o seu avô tinha te dado? Não, ele me deu de ouro amarelo. O de ouro branco eu comprei. Ah, e aí você comprou. Entendi. Bom, então você já tava bem de grana nesse sequestro. Não vou falar que é barato, porque 800 reais não é barato pra muita gente. Sim, mas já era uma coisa que... Mas na época era um valor considerável pra mim, sabe? Você podia comprar e falou voluntade presente. Foi trabalhando sem ser com a música ainda. Aham. Aí eu fui lá e comprei. Tinha vontade de ter um cordão de ouro branco, fui lá e comprei. Com o meu dinheiro da música. Da música, não. Da corretagem lá. Da corretagem. Ah, da corretagem. Será bom vendendo as coisas? Cara, eu não sei. Tipo, agendei aqui. Você vai engender uma visita. Meu pai é muito bom. Eu acho que eu... Ele me dava vários toques também, mas... Acho que o negócio é ele, mano. Tá, mas assim, agendei uma visita. Oi, tudo bem? Eu vou, vou tratar tudo bem. Oi, Lennon, tudo bom? Preciso ver um imóvel. Eu queria uma sala. Ainda? Imagina. Ainda? Falava bem, falava bem. Aí eu preciso... Convencia bem. Eu preciso... A gente tá fazendo uma cena aqui. Não sei se você percebeu, tá? Vai, você não falou que gosta de atuar? Vamos lá. Então, eu preciso ver um imóvel, porque eu quero fazer um videocast. Então, precisa ser uma sala. Onde eu preciso montar um cenário e tal. Você pode me apresentar a algum lugar? Mas você precisa só da sala ou você precisa do imóvel completo? Não, isso eu já vi que ele mudou logo. Porque a gente pode alugar uma sala. Não, eu acho que eu prefiro alugar a sala mesmo. Sim, então a gente pode ver num prédio comercial. Posso estar pesquisando aqui e já te mando algumas alternativas. E aí você falava, qual é a sua voz? É, pra passar mais seriedade. Sério que você acha que você tá passando a seriedade? Seriedade? Ou cedo assim, Anduariama? Ah, mas depende de quem é, né? Depende da pessoa. Se ela vai se encontrar na posição de ser seduzida ou só viver com uma respeito ali. Então eu vou te ver com respeito. Então eu vou seguir aqui. Não, acho que pode ser uma sala mesmo. Num imóvel novo que eu vou receber convidados famosos. Então eu preciso que tenha segurança e tal. Precisa de uma salinha, né? É, e abrir um banheiro. Precisa de uma sala, banheiro e dois quartos. Perfeito, Dona Fernanda. Já, já eu tô mandando aí pra você um link com algumas opções. Aí era isso. Aí quando vai fazer... Ah, não sei se era isso, mas na época eu desenrolava. Na época era maneiro. Vou alugar, hein? Vou alugar. Boa noite, tudo bem? Senhor, não sei o que. Era assim. Era sempre com uma educação, uma voz mais abelogada. Eu não podia falar assim. Visão, cria, imagina. É isso que eu tô pensando. Chega lá, um amigo vai visitar um apartamento de 15 milhões. Ainda. Ainda. A tropa tá chegando, não sei o que, babababá. Imagina. Véi, na moral. Não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês. E ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Feats, você já fez vários, né? Você tem o sonho de algum feat com alguém, assim, que você não tenha realizado? Eu tinha muito sonho de fazer uma música com o Mano Brown. Que é tipo, mano, um cara que é, tipo, referência máxima, assim. O professor da nossa escola, assim, total. É o cara mais respeitado da música pra mim, assim, sabe? O rap no geral, irmão. Não tem internacional, não tem ninguém. Pra mim, ele é o cara e ponto. Sabe? Então, eu tive o prazer de fazer uma música com ele. Agora, a gente vai fazer uma música da Copa. Que aí, a música é o Papatinho. Lil Baby, que é um mano lá de fora, que é, tipo, super estourado também. Muito sinistro. Um cara que eu curto pra caramba também. E o Mano Brown, que é essa pessoa que toda entrevista que eu dava, aí falava, pô, quem você tem muita vontade de fazer uma música? Eu falava, mano, meu sonho é fazer uma música com o Mano Brown e tal. E aí, a gente realizou agora. Que foda. Parabéns, cara. E como é que foi esse encontro, assim? Pô, foi bizarro. Tipo, eu já conhecia... Não conhecia de ficar trocando ideia, mas sempre que a gente se via, pô, ele me tratava super bem. Sabe? Fazia questão de me chamar pelo nome. O último show que eu tive deles, lá em Ribeirão Preto. Eu tava no canto, assim, no palco, curtindo o show. Eu e o Ariel. Aí ele chegou lá, puxou o nó pro meio do palco, assim, pra curtir o show com ele e do Racionais. Então, era um cara que, mano, já... Eu já respeitava demais desde sempre. E ele também me respeitava, assim. Já tava ligado no meu trabalho. Não sei a qual ponto ele tava ligado, mas já sabia quem eu era. E agora, quando a gente tava no estúdio, pô, foi maneiro demais. Que a gente trocando várias ideias, ele falando da vida e tudo mais. E a gente só ali, tipo, sentado. Ouvindo, assim, falando... Caraca, mano. É muito louco, né? É muito louco, né? Porque o Mano Brown, ele é... Ele é o começo de tudo, assim, né? Ele é o maior aqui, né? O expoente, assim, do rap no Brasil, assim. É, ele é o cara. E você é uma... É uma nova geração, vamos dizer, né? Sim, sem dúvida. É a Racionais, no geral, é a escola. É a escola, né? A escola do rap é ali, mano. Você tem essa preocupação de trazer essas pessoas que tão começando pra cena? Assim, vocês estando nesse lugar? Tu tá dizendo de pessoas novas, artistas. É, de colocar essas pessoas em foco. Sim, sem dúvida. É o que eu mais faço. É, verdade. É o que eu mais tento fazer, né? Porque eu penso o seguinte, cara. Pra eu ser bom e pro meu trabalho bombar, eu não preciso abafar o trabalho de ninguém, mano. Aham. Sabe? Se você é músico, vão ter pessoas que vão gostar da tua arte. Como vão ter pessoas que vão gostar da minha. Não é porque a minha música tá bombando mais que a sua, que eu sou melhor que você, sabe? Porque se fosse assim, o mesmo artista teria só música de 500 milhões pra cima e o outro artista ia ser só música ruim. Não é, mano. Eu tenho música de 200 milhões, mas tenho música de, sei lá, 500 mil também. Aham. Sabe? E como tem outros artistas também, que tem música de 10, 5, 15 milhões e são pessoas boas demais também, que eu admiro e que eu me inspiro também. E qual a estratégia, assim, de vocês pra que você consiga alavancar essa galera junto com você? São feats? Vocês pensam nisso? Eu gosto muito de fazer feats com pessoas que não são tão conhecidas ainda, sabe? Eu sempre gosto de dar essa oportunidade também, de pôr aquela pessoa ali em evidência da forma que eu puder, sabe? É, direto, a gente tá no estúdio e a gente fala sobre isso, porque muitas das vezes o pessoal fala, pô, tem que soltar tal música. Eu falo, pô, mano, vamos soltar aquela com tal pessoa e, pô, vamos dar uma moral maneira pra pessoa. Pô, vamos soltar tal música no meu canal pra, tipo, bombar mais e a pessoa ser reconhecida. Sabe? Então, eu sempre penso dessa forma. Eu acho que a vontade de querer ver o outro bem, eu acho que fala mais alto do que eu querer as coisas pra mim, sabe? Tipo, eu ver o outro fluindo o trabalho dele ali, eu acho que me deixa mais feliz, porque a minha parada já foi, sabe? Graças a Deus, já é uma realização. Eu, graças a Deus, já sou o Lennon. As pessoas já me conhecem, já me acompanham. Já compram o ingresso pra estar no meu show, sabe? Eu ver um moleque que veio do nada, irmão, começar a vender show, lotando lugares, é uma realização. Você tem algum nome, assim, de algum desses que você tem uma visão do tipo, cara, esse aí, ali na frente, vai explodir? Você sente isso já? Cara, tem muitas pessoas que eu acompanho, que eu gosto muito, sabe? Tem pessoas que são amigos meus, que eu admiro pra caramba, sabe? Tipo, se eu fosse parar pra falar, eu ia falar muita gente. É, mas tem muitas pessoas que têm muito talento assim, só que é difícil, porque hoje em dia eu sinto isso. A música, hoje, por exemplo, eu solto música no YouTube, um clipe. Eu acho que hoje em dia, o alcance não é o mesmo que eu tinha há uns anos atrás. Eu acho que hoje em dia é muito mais, tipo, ela, a plataforma, eu acho que ela quer que eu invista um trocado pra minha música ser recomendada. É, mudou muito, né? Ser recomendada pra outras pessoas. Por exemplo, eu que trabalho com coisa orgânica, não vejo hoje em dia o meu trabalho batendo instantaneamente igual eu via batendo um tempo atrás. Sim. Sabe? E isso eu não digo que é porque, ah, o meu público não tá mais aquecido. Não, porque a minha principal rede social é o quê? O Instagram. Mano, o meu Instagram tá mais aquecido do que todos os momentos que eu já vivi ali. Aham. Então, a minha música, o meu público não deixou de gostar de mim do nada. Então, você não vai, posta lá o stories, o link do seu clipe, a galera vai clicar, né? Mas é, o algoritmo mudou, né? Tudo mudou muito, assim. Então, fica mais difícil. Você lançou há pouco tempo o Realengo Freestyle e disse que queria colocar Realengo no mapa. Você tava ali colocando o Realengo no mapa. Qual a importância disso pra você? De colocar ali o Realengo, tua comunidade, colocar ali no mapa? Cara, então, é o lugar onde eu fui nascido e criado. Barata, Realengo. Tem aqui no meu cordão. É um cordão, gente. Aliás, esses cordões, né? João Luso. Um cordão pequeno. Aí aqui Barata, que é o nome do bar, que é as casas. Tipo, simbolizando a casa onde eu morava. Você mandou fazer. Caraca, deixa eu ver. Aí, cara. Pesado, né? É. Esse tem 650 gramas. Caraca. Dá problema na série radical? Não, ainda não deu, não. Assim, ó. Daqui a pouco vai dar. Deus quiser, não vai dar, não. Não. Deus não vai querer. Eu acho que você tem que, talvez... Você malha. Cara, eu tô treinando agora, já tô em dívida com o Chico Salgado também. Ai, Chico, olha. Te amo. Te vai vendo aí, papai. Ai, Chico. Mano, o Chico sempre foi o cara que ficava, mano, vamos treinar. Vamos treinar. Tu é magrinho, né? E eu, pô, mano, não consigo, pá. Eu tô sem tempo. Ele, mano, arruma um tempinho aí que eu vou até você. A gente dá esse treino e tal. Então, agora a gente tem dado uns treinos e tal. Tô na dívida já tem uns dias. Mas quando for ao ar, eu já vou ter voltado ao ar. O Chico sempre aparece nessa mesa também, né? É, o Chico é. Mas eu acho o Chico... Personal das estrelas. Só pensando aqui, vamos malhar bastante aqui costas, né? Pra abrir aqui. E o problema é muito no pescoço cervical pra segurar o peso do ouro no pescoço. Agora, vamos voltar pra Realengo. É. Cara, Realengo é um local... É o que meu avô fala ali no final da música. Que é um bairro de alegria e poucas oportunidades, sabe? Uhum. E é, mano... Assim como todas as outras comunidades, tem milhões de talentos ali. Onde que carece de oportunidade e onde... Eu acredito que tenha muito ouro ali, sabe? Pessoas magníficas, pessoas incríveis, pessoas de um bom coração. Pessoas simples, mas que vão estar ali pro que você precisar. Que só falta oportunidade, né? Exatamente. E, cara, pra mim é uma realização absurda poder estar fazendo uma música com o nome do bairro que eu sou nascido e criado, irmão. Total. Tipo assim... Realengo freestyle o nome da música. Tipo, mano... Fazer uma música com o nome do local que muitas pessoas nem nunca foram. E nem tem vontade de ir. Mas talvez a partir disso vai ter vontade de ir. Vai querer conhecer. Pô, é daqui que vem o moleque mesmo? Daqui que o L7 saiu? Vai querer saber mais, né? É, exato. E eu acho que tem o poder de rodar o mundo mesmo. Porque se a minha música hoje roda o mundo, essa vai rodar também. É isso. Então é algo que eu acredito muito. E nisso, eu tô focando também a atenção ali. Ou seja, se tem pessoas de boa índole também, que tem uma intenção boa de querer ajudar, de fazer algum projeto, de somar de alguma forma. Vai lá, irmão. Vai ter gente pra ser ajudada. É, e nesse clipe você, inclusive, aparece com vários carros e tal. E tem um momento lindo que você... Estão doando cestas básicas, né? É, ali foi só um detalhe no clipe mesmo. A gente doou. Ah, não doou, né? Não doou, então era feio a cena. Não, não. Foi um detalhe porque, tipo, a gente não mostrou a quantidade que a gente doou de verdade. Claro, dá pra mostrar quanto foi. Sabe? Eu doei 300 cestas básicas esse dia. Maneiro. 300 cestas básicas, tipo, 200 Kenny. Presente pras crianças. É o seu chinelo, né? Vamos fazer aqui. É o meu não, né? É o chinelo. É, mas tem um... É assinado pra chinelo, né? Tem um, sai um com assinatura minha, é. É colab, né? Não é isso? É uma colab. Aí a gente botou brinquedo na rua. A gente fez como se fosse um dia das crianças fora do dia das crianças. Entendi. Porque normalmente, tipo, dia das crianças, sempre tem alguma coisa de político ali que quer fazer uma graça e eu, mano, eu faço, sabe? Eu pego... Não vou misturar. A minha conta bancária é a minha, eu pego ali, eu compro tudo do meu bolso e ninguém me ajuda em nada e eu vou lá e faço. Então é algo que eu gosto de fazer porque... Mano, voltando. Ajudar outras pessoas é uma sensação muito boa, irmão. Você vê... Mano, pode não ser tanto pra muitas pessoas, 300 cestas básicas, mas são 300 famílias que você tá ajudando ali quando elas não teriam nada. Posso fazer mais, óbvio? Quero fazer mais. Quero, óbvio. Mas esse dia foi isso, sabe? A gente fez um churrasco também. Foi o quê? Nem sei quantos quilos de carne que foi, né? Nossa, pelo clipe, nossa senhora, tinha tanta carne ali. Não, mas ali foi um... Tipo, o churrasco lá começou o quê? Onze horas da manhã? Foi de onze horas até anoitecer, irmão. Tava a noite e tinha carne pra todo mundo. Tanto pras crianças, tanto pras pessoas que chegavam do trabalho, tanto pras pessoas que passavam na rua. Todo mundo que tava ali aproveitou o dia, sabe? Com a gente. Alguém da sua família mora lá ainda? Mora, pô. Maior parte da minha família, assim, mora lá. Meus avós agora não moram mais, moram aqui na Curicica. Minha tia também, que é o apartamento lá. É, no mesmo prédio, né? É. E meus primos, meus tios de segundo grau, todo mundo mora lá ainda. Tem uma frase que você também fala na tua música. Crianças se perdem no crime, fico feliz de ver meus irmãos passando de ano. Você viu muitos amigos indo pro crime? Cara, são muitas situações, assim, né? Acho que quando você cresce e agora com pessoas que eu conheço através da minha música também, sabe? Então, pô, já tive várias notícias de amigos. Ah, pô, mas e tal fulano? Pô, fulano tá meio que envolvido lá, mano. Ah, e tal. Tá com aqueles amigos lá também. Então, são situações que são inevitáveis de certa forma, mas que a gente sempre tenta dar um papo, tenta ajudar da forma que puder, sabe? E muitas vezes é tarde também. Mas não é porque é tarde que eu vou parar de tentar, porque... É, vamos supor, o racismo no nosso país vai acabar? Acredito eu que não. Mas se não vai acabar, o meu papel é o quê? Fazer melhorar. Combater. Exatamente. Gostei. Combater. Então, já que a gente sabe que é muito difícil, se é tão difícil com a gente falando sobre e mostrando na prática sobre, imagina se ninguém falar mais nada e deixar pra lá. Aham. E é mesmo assim no crime. Se tem uma oportunidade, irmão, você que tá assistindo aí, tem algum amigo que tá pensando em se envolver, tem algum amigo que é envolvido, mas que você tem o mínimo contato possível ainda, mano, dá um papo. Tenta dar uma oportunidade. Tenta trocar uma ideia. Muitas das vezes a pessoa tá carente de uma amizade, de alguém pra instruir, pra dar a mão, pra dar um bom dia, um boa tarde. Qual é, irmão? Saudade de tu? Pô, qual é, irmão? Tô pensando em tu aqui. E aí a pessoa acaba se rendendo e encontra outros amigos, irmão. Sabe? Mas tudo são realidades. Sabe? A pessoa que se envolve, a pessoa que talvez já nasceu naquele meio ali, eu não tenho como julgar. O meu papel é o quê? Não querer ver a pessoa nessa posição. Mas às vezes a pessoa já nasceu ali naquele meio e já a vida dela já foi aquela ali, ponto. O que eu posso fazer é querer ajudar de alguma forma. Mas realidades são realidades. Se a minha realidade não é igual daquele moleque que nasceu naquela situação precária e nasceu com a família toda envolvida e acabou se envolvendo também, eu não posso julgar a realidade dele. Eu quero ver ele bem. Quer ajudar. Mas eu não posso julgar. E aí E aí E aí E aí E aí